E aí ó Bolsonaro ó, viste a porcaria aqui ó, mais de dois anos carregando seu nó, carreta, essa porcaria aqui ó, aí ó, tá queimando, você, nós, não tem palavra, é igual os outros políticos que tem em Brasília aí ó, tudo um bando de corrupção, tudo um bando de safadeza, é isso aí ó, tá queimando, você sabe o que a gente tá queimando? É o ódio que a gente tá sentindo, o Espírito Santo não tem carga pra gente carregar, não tem nada pra gente carregar, entendeu? Se a gente quiser ganhar dinheiro em cima de caminhão, nós temos que subir vazio, não tem frete, não tem dinheiro, nós estamos quebrados, nós estamos fodidos, nós estamos devendo, nós não temos dinheiro pra pagar com a estação de caminhão Bolsonaro, não tem, não tem, e você quer botar um olho dízio pra subir a cada 15 em 15 dias, isso é palhaçada rapaz, isso é palhaçada pra um homem igual você, tá aí ó, isso ó, isso é a revolta do povo brasileiro, tá aí ó, não é você que é o bom, não é você que é o mito, aí ó, isso é a revolta, sabe por causa de que? Fomos todo mundo enganado, todo mundo, todo caminhoneiro foi enganado, tá aí ó, ó, essa porcaria, aí ó, mito, não é dinheiro, tá? Se a gente quiser trabalhar, a gente tem que subir vazio, a gente não tem nem, não tem nem condições de pagar nossas coisas, essas coisas, tá aí ó, aí ó, isso é essa corre de político vagabundo que tem no Brasil, é isso aí ó, só pensa em se sofre, tudo farinha do mesmo saco, só pensa em corrupção, safadeza, é isso aí ó, é gente comprando terreno, comprando fazenda e o caralho é quase. Que merda! E olha bem!